Olá, eu sou o Daniel Neblina e aqui você confere as principais notícias dos famosos. Provavelmente tem casal novo no mundo dos famosos. Grazi Massafera e o modelo Marlon Teixeira estão vivendo um relacionamento, segundo o colunista Lucas Passin, do UOL. Os dois estão juntos em uma viagem pela Chapada Diamantina, na Bahia. Embora não postem fotos em que apareçam na companhia um do outro, eles têm compartilhado registros dos mesmos lugares. No início do ano, passaram alguns dias em Fernando de Noronha, quando as interações nas redes sociais já despertavam a atenção dos seguidores. Eles já se conhecem há alguns anos e se reaproximaram recentemente. Os dois evitam chamar o envolvimento de namoro. O modelo e a atriz estão se conhecendo melhor. De forma oficial, Grazi está solteira desde o início de 2022, quando terminou o namoro com o cineasta Alexandre Machafer. Antes, ela viveu um relacionamento por dois anos com Caio Castro. Marlon Teixeira já se relacionou com as atrizes Bruna Marquezine e Débora Nascimento. E antes da próxima notícia, se você não é inscrito, quero te convidar a se inscrever e ativar o sininho de notificações para que o YouTube te avise sempre que tem vídeo novo, assim você não perde nenhuma notícia. Lucas Galina, ex-participante do BBB20, tem faturado alto com uma rede social em que os seguidores pagam uma assinatura para ter acesso a conteúdo, diríamos, adultos. Segundo notícias da TV, quando ele criou o perfil no início de 2022, chegou a faturar R$ 20 mil por dia, fechando o mês com R$ 600 mil. Além de publicações mais ousadas, Lucas contou que recebe todo tipo de pedido, mas acredite ou não, os mais recorrentes são de fotos dos pés. Ele ainda diz que não vê isso como um trabalho que faz para se conectar as pessoas que o acompanham. A assinatura custa R$ 129,00 e os planos trimestrais e semestrais dão desconto de 50% ao assinante. Outros ex-participantes do BBB, como Adson Nery e Wagner Santiago, também vendem conteúdo em plataformas semelhantes. Isso sem contar o ator Thomas Costa, o eterno Daniel de Carrossel, e Tiago Ramos, ex-fazenda e ex-padrasto de Neymar. Através de um comunicado divulgado nesta quarta-feira, dia 1º, Preta Gil anunciou o cancelamento de toda a sua agenda de carnaval em 2023 por conta do tratamento contra o câncer no intestino. A artista destacou o quanto o carnaval é importante para ela e para seus fãs, mas infelizmente esse ano não vai conseguir levar a agenda adiante. Os próximos meses serão totalmente dedicados à sua recuperação. O diagnóstico foi divulgado pela própria cantora na primeira quinzena de janeiro. Ela revelou que tem um adenocarcinoma na porção final do intestino, ou seja, um tipo de tumor maligno. A doença foi descoberta após uma internação, no dia 5 de janeiro, por conta de um desconforto. Segundo a jornalista Fábia Oliveira, na época, Preta chegou à unidade médica desmaiada em uma cadeira de rodas. A cantora tem 48 anos e atualmente está na fase de quimioterapia para tratar o câncer. E para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos, é só me seguir. Jojo Toddynho surpreendeu seus seguidores ao aparecer com o rosto imobilizado. Ela contou que passou por um procedimento nos dentes e na papada. E por falar na cantora, ela compartilhou uma foto em frente ao seu carro de luxo, um Audi A3 2022, avaliado em cerca de R$ 260 mil. Monique Nunes, campeã do BB16, revelou que está casada. Ela e o empresário Paulo Simão oficializaram a união no civil no ano passado, com uma cerimônia simples, em casa para poucos convidados. Ela contou que chegaram a pensar em uma festa grande, viram orçamento, data e local, mas no final optaram por algo singelo. Monique, vale lembrar, foi casada com Anderson Felício por dois anos e chegaram a participar juntos do reality show Power Couple da Record. Eles se separaram em agosto de 2019. Paulo André, ex-participante do BB22, comprou um apartamento de luxo, com vista para o mar, em Vila Velha, no Espírito Santo. Segundo o Jornal Extra, o imóvel custou R$ 3 milhões e fica no mesmo condomínio onde Zezé de Camargo também tem um AP. E é isso, foram essas as notícias. Se não deixou seu like, aperta o joinha e deixem um comentário com sua opinião. A gente se vê!